Estamos novamente em semana de corrida, e claro que as equipes já começam a apresentar suas novidades para o GP dos Estados Unidos. E a primeira delas foi a equipe Haas, que correrá seu GP em casa nesse final de semana e para comemorar, trouxe uma pintura especial para essa corrida, com as primeiras imagens sendo compartilhadas em suas redes sociais. No novo visual, foi inserida a bandeira dos Estados Unidos, com vários detalhes, desde o bico, passando pelos sidepods e indo até a parte traseira, mantendo o padrão branco e preto que estamos acostumados desde o início do ano. E além da pintura do carro, os pilotos também terão uniformes especiais. Então me diz aí, curtiu esse visual especial da Haas? Então fique ligado que a Red Bull também terá uma nova pintura nessa semana. E claro que traremos tudo aqui pra você no GP em casa.